Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no Monster Alto de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje temos aí né, as quartas de final da UEFA Champions League contra o Chelsea, beleza? Grande jogo que vamos ter aqui hoje, mano. Será que vai ser emocionante igual contra o Monster Knights no vídeo anterior? Será? Ah mano? Eu espero que sim né mano, com emoção é melhor. Beleza, eu não posso mandar o salve pra vocês agora né, porque estouravam um vídeo depois do outro, então eu não sei o que vocês comentaram lá no vídeo anterior né. Quem comentou pra pedir salve e tal, então vou deixar pro próximo vídeo, beleza? Ah, vamos lá então, jogo contra o Vila Real mano, e não se esqueça galera, se você tá vendo esse vídeo e não faz parte do grupo do Facebook mano, é muito importante que você participe lá, porque tá rolando uma votação né, de qual time vocês querem que eu vá pra próxima temporada. Ah, e Juventus tá ganhando por enquanto, né, como eu tinha falado no vídeo anterior. Não sei se é o momento agora que eu tô postando esse vídeo, mas o momento que eu tô gravando, a Juventus tá ganhando mano, não dá tempo de revirar ainda cara. É, eu vi a Juventus ali na Europa League, deu uma desanimada cara, agora eu quero ir pro Manchester United. Porque, o Manchester United tá em segundo né, na Champions League. Eu não quero jogar na Europa League agora não cara. Posso até voltar a jogar, mas agora não quero muito jogar não velho, não é a Europa League não. Então, mas sei lá, vocês que sabem cara, será que eu vou pra Juventus mesmo ou o Manchester United? O Manchester United tá em segundo level. Se vocês quiserem votar no Manchester United, vota no Manchester United, se você quiser votar na Juventus, vota na Juventus. Ou o Manchester City também, tem o Manchester City né galera. O Manchester City tá bem em terceiro, tá bem lá embaixo, mas dá tempo de subir ainda cara. Ainda falta muito tempo mano. E como tem novos inscritos aí, então... Tem uma força lá no grupo, porque, o Magulho tá insano né. É muito fundamental a ajuda de vocês cara. Vamo lá. Vila Real, ou Vila Real. Como chamamos aqui no Brasil né. Só vamo. Falta pros caras, é perigoso. Cruzou. Cruzou porque o pai que tá impedido aí. Prieto. Boa, achei o Cervantes ali numa boa. Mateu colocado, mas o meu Deus. Palmo. Eu batei o escanteio, mano. Que merda hein. Que merda não, até que às vezes é bom. Olha só. Aqui mesmo. Pega... Ah cara. O Cervantes com um fraquinho hein. A gente foi forte cara. Nossa. Tá pela ação demais cara. Essa marcação cara. Tem que parar isso. Tem que parar mano. Aqui mesmo... Olha que perigo véi. Vai sair outro goodfault hein. Vai O goleiro foi lá fora, mano Acho que ele ia pegar ainda Safado Olha isso, velho Pô A marcação doida Ah, cara, não fiz isso, velho Aí Pega Ah, cara Pô, não fiz aquilo, cara Não fiz aquilo Não fiz isso, cara Antigramado Cabeça de Diego Costa Errou feio também O examinamento vai certinho Mas os caras não aproveitam, né Fazer o que? Nossa, mãe Para marcar assim, máquina Suja Máquina suja, mano Pô Caraca, a marcação da máquina Tá muito apelona, cara Esses úteis do O vídeo Do antepenúltimo lá, velho Caraca Consegui não fazer mais nada De jogada assim Doida, cara Na graça, pareceu Androide já, velho Cara de Vila Real Conseguem parar Como é que elas são dos caras, velho? Vem pra cima, desgraça Faz, faz Boa Pô A Liga ainda tá viva Isso, mano Mas o Bastion não tá pagando os caras pra fazer isso, velho Pra jogar desse jeito Pelo amor de Deus A máquina tá muito chata, cara Servões se salvando de novo aí Mais um campeonato Olha só o goleiro que tava, velho O goleiro fica assim, posicionado, cara Olha lá, primeiro ele tava ali Aí igual ele subiu pra lá O vídeo se eu estivesse no outro canto ali Ele não pegava também Tá lá, ainda bem que o Servões tava ali na hora certa Oportunista demais, cara Servões tá salvando mais uma vez aí 1 Ah, será o finalzinho Acabou Que da mãe 10 chutes pro gol, mano Caramba A Madrid perdeu A Madrid virou Paraguai de novo A final vai jogar outro raio, valeu, cara Provavelmente vai ganhar Primeiro jogador mesmo fazendo nada É, cada vez eu quero falar uma coisa Um treinador Ih, seta vermelha não é boa, hein Mas vamo lá Tamo em segundo ali ainda Barcelona ganhou Quatro pontos de diferença A gente precisa de pelo menos um empate do Barça agora, cara Porque de cara eu sei que a gente vai resolver com eles, cara De frente eu sei que a gente vai resolver, cara Então eu preciso só de empate, cara Barcelona, pelo amor de Deus Só empate, Barcelona Só isso que eu preciso de tu, cara Que de frente a gente resolve, cara Certeza disso Beleza, vamo lá Servão e desempego a Barça de Rei de Capitão E só vamo, fi Vou pular essa parte aqui, né Que vocês tão ligando que vai ter mais duas Mais duas séries de entrada ainda Então Vai te adiantar as coisas aqui Vai te ganhar tempo Vamo lá, véi Os cara Boa, Zaga A Zaga quando quer jogar, joga, né, cara Aqui mesmo, hein Dane-se Toma Vai pegar, fi Começa o jogo abrindo pela cá já O bagulho é doido E tá lá Nossa, 200km por hora E tá lá 1 A Zero Os cara Boa, Courtois A bola pegou na trave Mas se não fosse pela defesa dele Olha a finalização do cara Que zica, mano Pegou no peito do Courtois, mano Pegou na trave a bola depois Que isso Como assim, gente Somente na letra Tava resolvido já O corte aí É só tirar Quase faz merda o show Na verdade ele fez merda, né Mas Quase se resulta em alguma coisa Merda dele Boa, não acabou o jogo ainda não, hein Caraca, mano Pô Não sabia o que fazer ali, cara Não tinha o que fazer também Não sei se adiantava a bola com as dois Sei lá A marcação dos cara é muito chata E não tô indo mais pra cima não, cara Só fecha, cara Só fecha Não gosta de marcação assim Só fecha, mano Eu não tô conseguindo fazer gol Não tô acostumado a jogar outra marcação assim não Olha lá Ele não veio pra cima não Só fecha Eles tentam prever, né O meu movimento Olha lá Aí não tem como, cara Boa Não vou fazer nada Se fosse só um jogador Estivesse marcando Aí tudo bem, tá ligado Mas dois fechando ainda Vai marcar Ah, cara Pô Pelo amor de Deus O passo foi fortão, cara Vai pro Diego Costa O Diego Costa pra mim Nem se arriscou em tentar chutar, pelo menos O menino já jogava no carrinho, já Olha, que difícil, cara Que difícil, mano Muito difícil Ganha muito bem a bola Olha aí, cara Setinha vermelha Por isso também, né Tá mais difícil que o outro jogo Boa Cheguei certinho Ah, cara Muito baixo, mano Merda Saiu o toque E o que eu botei escantei ainda Ah, não Não, não Dá bem Ah, sai daí Por que chegou esse cara aí, mano Aí Por que chegou esse cara Pô Ninguém chamou-se de graça Chuta Chuta Ah, demora muito, hein Hoje tá ousada É isso aí Finalmente Muito mais jogar jogo assim, cara Tá chatão já Muita apelação Aí, galera Terminou o jogo Finalmente Vamos lá Graças a Deus Acabou Beleza Tá aí Ficou variando de inovabilidade Achei que caíram Levantaram As que levantaram Caíram Normal Beleza, galera Agora o UEFA Tipo os leagues de novo Sete em vermelho Ah, mano Sete em vermelho, cara Acho que o técnico Me poupou pra isso mesmo, né Que ele tava meio cansado ali Mas vamos lá, velho Tirar uma nota boa nesse jogo aí Pra gente ficar de boa Pro próximo aí E não ter risco de a gente ser Pelo menos Nem Reserva, tá ligado Quero jogar titular em todas Mas vamos lá O time dos caras Não mudou muita coisa, não Na verdade, mudou nada, né Todo mundo que jogava comigo aí No Chelsea E tá jogando aí ainda Só o Samba lá O goleiro Não sei o que é Mas o Carril David Luiz Callas Walton Grande Walton Ramirez E o Chelsea André Aiu Hazard Juanmata E Lukaku Mano É o time deles Beleza, então Vamos lá, então Chelsea Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa, vamos lá, Tani Luiz. Vamos lá, o time que eu enfrentei na final, o Atlético de Madrid, quando eu jogava pelo Chelsea, quando eu estava na UEFA Champions League, foi o Atlético de Madrid que a gente enfrentou na final, foi um grande jogo, 3x0, 2 gols meus, 1 do Canary King, o melhor foi o Canary King, não, Canary King não, estou viajando. Foi o... quem que foi mesmo que fez? Ah, mas não lembro, não lembro. Foi dois gols meus e um do maluco, que eu não sei quem é. Só vamos então, Chelsea. Boa, que passe, pra quem? Zoomar? Tá fazendo um ataque, filho. Tá doido, né? Tá do zoomar mesmo, velho, caraca. Oh, pedido em, duas vezes, tipo, pedido, duas jogadas seguidas. Que passe do ramato, hein, velho. Genial. Demorei muito pra bater pro gol, cara. A verdade foi essa. Cara, eu tô viajando, cara. Não foi contra o... Não jogava pelo Chelsea, afinal foi contra o... Ah, foi contra o Bayern de Munique, né? Afinal, o que eu fiz contra o Chelsea foi quando eu tava no Limarceli. Aí, por isso que eu falei do Canary King. Canary King que tinha feito gol. Ah, que jogada foi essa, mano? Merda, hein? Felipe Luiz entrou de novo? Quero show, quero Felipe Luiz, não. Felipe Luiz é muito ruim como... Aqui no Marcelato. Oh, Ramiro. Obrigado por essa marcação e tal, mano. Saiu feio ali. Ramiro, mano. E tal, ah, não vou desperdiçar essa chance que eu tiver, não, velho. Boa. Tá aí. Dá o alto, sai da marcação. A menina me marcou mal. Tá lá, mano. Uh. Ah, zero. Olha o Lukaku. Azar de cabeça dele mesmo. Azar afastou. Tem mais ainda. André Ayu. Boa, mano. Aí sim, Felipe. Gostei. Só terminar, Juiz. Isso aí, mano. Sem grilo. Tira Azuma. Boa, mano. Isso aí. Sai da pressão, time. Sai da pressão. Isso, Cervantes. Aguentou muito bem a carga. Calma, calma. Isso. Outro hipótese de golo. Boa. Calma, cara. Ah, sai desse soco, pô. Foi, mãe. Ô, bala é pra mim, cara. Vai, 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 vai. Caraca, eu não sei o que os caras vão fazer. Ah, mano. Não era pra fazer isso, ô, Jair. Tá te fazendo uma jogada bonita. Acho que eu gosto nele. Taca, mano. Jebus tá na frente, a marcação, cara. Ele sabe que se você acelerar com o R1, o cara que tá na frente vai pegar, entendeu? O cara marca milimetricamente. Ele sabe o que fazer, cara. Isso que é chato, cara. Demais. Aí, o time não joga, cara. O time não joga, cara. Não é pra recuar, não. Pô. Conseguiu um resultado bom, cara. Aí, cara. Marca com dois e... Nossa, e para de recuar, gente. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, dá um nervoso isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Isso é um a zero não é resultado, não, cara. Todo jogo está fazendo porcaria de um a zero. Calma aí, cara. Pô, os caras jogam pra cima do maluco, velho. Pô. Calma, gente. Calma, cara. Calma, vamos manter a calma, velho. Pô. Caramba, hein. Não custa nada tocar rápido, cara. Se a gente fizesse um jogo de jogo bem rápido, o time ajudasse, pelo menos, cara. Eu ia jogar bem melhor. Eu ia jogar bem melhor. Mas o time joga ficar na mesma coisa e a marcação fica pesada. Cara, o que eu vou fazer, entendeu? Pô. Aí fica complicado, cara. Beleza, vamos lá, então. O jogo de volta contra o Chelsea. Setinha verde, ainda bem. Não gosto de jogar com setinha vermelha, cara. Horrível, mano. Horrível. E agora faz o cara perder a braçadeira pelo Cervantes mesmo. Na boa. Perdi de boa. E agora faz o cara tudo. E agora vai entrar. É primeiro. E agora vai entrar. E agora vai entrar. Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje. Está um grande ambiente para um grande jogo. Como vê-se o desenrolar deste encontro Luís? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito com os flancos e apostam na intensidade do jogo. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Há uma enorme expectativa. E a bola já rola. Vamos lá então, Chelsea na quarta de final da UEFA Champions League. Jogo de volta, mano. Xautenco. Xautenco. Pua, goleiro. Vou até esquecer que o Xautenco estava jogando aí, mano. Perigoso esse cara. Nossa, sai cara. Sempre tem alguém, cara. Marcação de dois, está me irritando, velho. Está me irritando. Boa, mano. Leo. De novo. Cabeça é ele, mano. Grande Leo. Maraca. Agora eu estou começando a gostar de bater escanteio, velho. Comecei a gostar. Olha só. Certinho, mano. E está lá. Uh. A zero. Olha, Leo. Boa, Koke. Jogada, hein. Aqui mesmo. A trave de novo. Claro que não ia entrar, né. Não vai fácil. Boa. Que passe de primeiro, hein, cara. Vocês viram? Que sujo, cara. Pô, não. É uma marcação que eu, tipo, não consigo explicar para vocês, velho. Não consigo explicar, mano. Realmente, não consigo, velho. Me fala aí que eu vou se faria nessa jogada aqui. Não tem como, velho. Se jogar para cima, o cara vai de trás vai pegar, entendeu? Se eu estiver indo reto, vai tudo... Olha lá. E, tipo, marcam do lado, cara. E, tipo, eles sabem o tempo certinho. De onde ficar, tá ligado? É uma marcação que não tem jeito. É uma marcação que, tipo, mesmo que tu tiver... Tudo 99, os caras vão te parar. Porque eles vão te pegar de frente. Então, praticamente, não tem como. É impossível, mano. Impossível. É só baixar a cabeça e deixar as coisas rolar, mano. Olha, nem a máquina consegue jogar, né. Vou marcar a pesada também, filho. Aí, volta. Boa, Koke. Boa tabelinha, mano. Isso que é a jogada ensaiada, hein, velho. Boa, Koke. Koke, vou... Koke, vou... Ah, mano. Vocês têm que voltar essa jogada aí, mano. Koke tocou para mim. Aí, eu... Devolvi para o Koke. Eu fui passando, fui passando. Koke, ela foi enrolando. Desceu. Passou para mim de novo. E só bati, mano. Jogada da hora, hein. Se eu nem pedi a bola, velho. Tá lá. 2. Ah, 0. 3 a 0 no agregado. Faz. Ah, Leo. Entregou a bola, Tetechek. Tá bom. Bateu o Jade. Travessão, cara. Onde a Coruja dorme? Vamos lá, vamos lá. Alguém. 1. De letra. Golaço, mano. Eu que não vou bater de cara sem com o goleiro. Já pedi gol pra caramba hoje assim, já. E tá lá. 3. A 0. Boa. Agora sim, fez um bom jogo, hein. Ó. Eu que não vou bater nada, filho. Fui ligeiro ali agora. Sai do Lavi Luiz. Pinga. Ó o goleiro. Ó o goleiro. Olha só o goleiro, velho. Travou. Travou. Aí. Esperto demais. Eu que não vou dar mole agora. E tá lá. 3. Ah, 0. 4 a 0 no agregado. Boa, tá aí. Terminado, galera. Partida. 3 a 0. 4 a 0 no agregado. Muito bom. Gostei dessa atuação do time agora. Ó o Schaltempo aí. Pra quem não sabe, o Schaltempo é o clássico, né. É um jogador legende. Ele é o Steve Schaltempo, pra quem não sabe. O comunal licenciado. Pra botar o Schaltempo. Beleza, galera. Jogo contra o Almeri agora, mano. E vamo lá. Jogo fora de casa. Tô sem pro Barcelona empatar aí, cara. Porque vai ficar complicado, hein. A gente vai pegar a Inter, falei? Vamo pegar a Inter nas semifinais. Da UEFA Champions League, mano. Beleza, então. Vamo ver como é que vai ficar. Então, as semifinais ali. Bahia e Barcelona. Nossa, semifinal eu gostei, hein. Ficou zica. Bahia e Barcelona na semifinal. Chega de Bahia na final, né. Quero o Barcelona agora, cara. Vamo lá. Viu contra o Almeri. Viu contra os meus dois ex-times. Só eu te pegar contra o Barcelona, velho. A gente vai jogar contra os nossos... Três ex-times, né. Que no caso vai ser Inter, Chelsea e Barcelona. Isso é zica demais. Mas claro, a gente precisa passar da Inter primeiro, né. Tô falando de final aqui, mas a gente nem passou ainda. Ó, vamo lá. Tem o Vandanovic no gol deles lá, né, cara. O Vandanovic vai dar muito trabalho pra nós. Certeza disso. Vamo lá então, Almeri. E aí está o pontapé de saída. Oi, bra. Nossa, bateu tudo errado ali. Aqui mesmo. Ah, velho. Caramba, hein. Quase. Nossa, pegou uma curva. Aí ele estava entrando, mas pegou uma curva. Provavelmente foi pra escapar da mão do goleiro. Vai daqui mesmo? De novo, cara. Por cima? Não assim, cara. Eu não entendi, não. Ah, ele não bateu, bro. No canto, cara. Nossa, em cima da linha, velho. Que isso, hein. Brinca, melhor do mundo. Toma, que jogada, hein. Ele que ela jogaram em cima da linha até aqui, filho. Tá lá. Uh. Ah, zero. Vamos achar no replay, né, mais. Tá lá. Ah, olá. Boa. Que meme, hein. Oi, essa o goleiro tá vendo merda pra pegar as minhas faltas ultimamente. Que meme, errou. Roo. Rofeiro, rude. Boa, Jade. Míssel, hein. Olha. Seguro, Jade. Estilo de jogo, muito bom. Aqui mesmo. Valeu, Ibra. Pelo passe de cabeça, hein. Ó. Boa. Boa. Ah lá. Uh. Dois. Quer dizer, a zero. Foi a assistência do Ibra. Boa. Leo. Uh. Boa tabelinha entre ele e o... O jogador tabelista para o Cervantes. Faz. Alguém. Então vai pra mim mesmo. Ah. Faz. Pelo amor de Deus. Mano, por que um cara desse não faz gol, cara? Ela tava perfeita pra jogar no contrapé, cara. Olha, não. E não, eu fui falar do cara e o pior fui eu, né? O pior de todos aí também fui eu, cara. Que meme, hein. Toma, raio de truque. Boa. Tá lá. Pra decretar logo o final do jogo, mano. Boa. 3 a 0 e o hat-trick. Esta só tinha que entrar. O grande jogador desta partida completa o partido. Competa o right-trick. Isso aí. Grande narrador. Tá boa. Boa. Isso aí. Finalizou logo. Muito bom. Sob qualquer perspectiva e fica muito adversa aos pontos lança que semearam o pânico na grande área contrária. Mas só não ganhando de 4 a 0. O Atlético do gol. A Madrid só empatando. O que que iria era o Madrid ganhando e o... Mas só não perdendo, mas tá ao contrário, né? Infelizmente não pode acontecer do que a gente quer. Mas é isso aí. 48 gols já na La Liga. Muito bom. Beleza, galera. Então o próximo vídeo aí, então, vai ter... A final da Copa do Rei, mano. Ah, como é... É meio ofensivo. Se é a time vermelha, cara. Droga. É... Vai ser no Blauton Stadium. Contra o Atlético de Bilbao, mano. Não me traz boa lembrança, né? Quando eu liguei a final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao. Quando a gente tava no Barcelona. Não gostei muito não. Mas vamos ver. É... Então é isso. Também temos a semifinal contra a Inter de Milão. E no próximo, próximo vídeo temos a final da VFTPs League. Se Deus quiser, tamo lá. E... Ah... Pra decidir logo de vez com o Barcelona, cara. Pra ver se a gente vai conseguir... Ou não, hein? É permanecer na disputa pela La Liga, né? Bom, deixa eu ver aqui como é que tá pelo menos a classificação, cara. Com... Pois tô com mais salto de gols que a gente ainda, cara. Aqui como é que tá... Os marcadores. O 48 ali, o dobro do bom saque, né? E o Descureira com 22, Jorge com 17. Ante ele, mas é louco também. Os caras do Barcelona lá embaixo. O Neymar com 11. O Brunley com 11. O Benzema também em cima com 14. O Rafinha ali, né? Vai ressaltar também. Com 11. Assistência, mas tu tá... Assistência daqui a pouquinho. Eu nem tô aí, né, cara? É difícil da assistência, vocês verem. Vocês verem aí que é difícil da assistência, cara. Agora vai partir pro Z-League. Tô ali com dois. Será que dá, mano? Ah, mas não dá, né, velho? Não sei. É o Thiago que tá ali, né? Ele vai jogar o próximo jogo, então... Vai ser meio difícil. Mas então é isso. Valeu, falou. Até a próxima, galera. Até mais. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí